A Cura Osíris, você deu muita sorte. Quero revanche, hein? Quero revanche. Na próxima você recupera o prejuízo. Acho difícil. Não sabe quanto eu perdi nessa mesa. Foi só um jogo. Você fala isso porque não foi você que perdeu, né? Exatamente. Mas conta aí, como é que andam as buscas ao hebreu pestilento? Exterminaram. Encontraram o príncipe Pajuto? Nenhuma pista sequer. Ou morreu, ou sumiu, feito fumaça. Acho melhor. Aquele ali era um agitador. Ah, não acho tão bom, não. O rei tinha oferecido uma bela recompensa em ouro pra quem encontrasse Moisés. É pra isso que serve a bebida e as mulheres. Pra nos fazer esquecer os infortúnios. Não, isso aí é porque não perde tempo, não. Vamos subir que hoje eu tô com pressa. Fugindo de mim? Não, nem tinha te visto. Tava aqui distraído com outros assuntos. Como vão as coisas? Estariam melhores se você tivesse pago o que me deve. Ou se esqueceu dos seus compromissos. De jeito nenhum. Sou homem de palavra. Perdi num jogo honesto, vou te pagar. Quando? Estou cansado de suas promessas. Preciso de mais uns dias. Você tem até amanhã. Se não chegar com pagamento, vai se entender com minha daca. Saque! E aí